Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Cacazinho Almeida, né? Ele que irá participar do próximo maior X1 aí, né? É da X1 ao vivo, aí em Gurinhã, aí na Paraíba, aí na Arena Pix. E o vaqueiro Cacazinho Almeida, ele irá aí enfrentar o vaqueiro de Alvande Almeida aí no X1, né? E o Cacazinho, ele irá se apresentar montando o cavalo Nobre Faruota, um animal aí muito bom, né? É o cavalo aí do Peixe da Lama. E o cavalo aqui, o Peixe da Lama, sempre vem se destacando muito aí nas grandes corridas e ganhando muito prêmio, né? E com certeza o Cacazinho Almeida fará aí uma grande apresentação nesse X1, né? Que acontecerá amanhã. Hoje, dia 14, é a apresentação dos vaqueiros, aí dos vaqueiros e os animais aí na pista, né? E o X1 já começa amanhã, dia 15 e 16. E com certeza será aí o dos maiores X1 com grandes cards que estão para se apresentar nesse X1, né? E é isso aí, vaqueira. Mas já convido você que não é inscrito em nosso canal em se inscrever. Você estará ajudando demais. Valeu, tamo junto, é nóis. Show, até a próxima. Deixa eu ver se você faz o que Nathan posta aí. Senta, vem cá, rapaz. Vem cá. Senta. 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 É, Nathan. Ele é obediente mesmo, capa. Tem negócio de conversa, não. Opa, tá aí, ó. Cheguei, viu? Bom dia, tô aqui no... Tá no caminhão do homem. Olha como é a recepção no caminhão de capa aí, ó. No máximo do respeito. Vamo aí. Vamo aí. Eeeh, capa velho, resposta. Vai ser balão. Só uma coisa pra falar. Só uma coisa pra falar. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Na pi. Ixi, pig. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Ixi, pig. Que tá chamando. Eu quero resolver com o pig meu. Vai ser balão. E é dos grandes. É dos pequenos, mano. Eu quero ver. E aí, pig. Ei, pig meu, eu quero você. Mas pig meu, pode com você. Cuidado. Aquele grande tá balão. Dos pequenos hoje. Balão dos pequenos. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Que descaradinho, rapaz. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Não me envergonha, rapaz. É, pig meu. E vai correr aonde? Ei, pig meu. É nesse? É aqui. É aqui. Pig meu, não se resolve na pista, tá? Olha lá, rapaz. Não se resolve. É cinco boi de cara. Nhe, 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 pig meu, tá correndo o boi. Não tem conversa, não, pig meu. Mas seu negócio tá trabalhando com a vegetal. Sai do meio da pista. Isso aqui é outro. Quando eu volto, eu volto com o gigante capa louca, tá? Balão, balãozinho. A saca do canal vim. Ai, pig meu, correndo tem um boi. Ei, pig meu, bora se resolver. Piga, pig tá aí, ó. Pode se resolver no box. Bora se resolver onde você querer. Vou mandar esse vídeo pra ele. Viu? Vou mandar pra ele. Vou mandar pra ele. Boa, velho. Bom dia, veta. Menina. Tem uma coisa a dizer. A baianada chegou. Ai, papai. Outro cavalo aqui. Tudo de Cristo é assim, mas em cima da hora. Tudo seu é assim, mano. Sempre tem essa coerinha, mano. É Deus, bota nos agitados. A última vez foi o braço, não foi? A gente ficou com medo no braço. Mas no final é a vitória. Deus, bota nos agitados. O cavalo hoje ontem não deu certo. Já vamos ter que testar outro animal. Botamos pro carro. Bom dia, Javi. O cavalo de Cristo é assim, velho. Em cima da hora. Olha a esteira dele aí, ó. Bom dia, Jean. Bom dia, fera. Está outro animal aí, né, pai? Bom dia. Acima. Tá lá. Só uma coisa pra falar. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Na pi. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Ixi, pig. Tá chamando. Eu quero resolver com o pig meu. Vai ser balão. E é dos grandes. É dos pequenos, mano. Eu quero ver. E aí, pig? Ei, pig meu, quero você. Mas pig meu pode com você. Cuidado. Aquele que eu estou falando. Dos pequenos hoje. Balão dos pequenos. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Ai, que descaradinho, rapaz. Eu quero resolver com o pig meu na pi. Não me vergonha, rapaz. E vai correr aonde? Ei, pig meu. É aqui. Não se resolve na pista, tá? Olha, rapaz. Não se resolve. É cinco boi de cara. Ei, 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 pig meu. Tô correndo um boi. Não tem conversa não, pig meu. Não tem. Mas se eu for trabalhar com o avental, sai do meio da pista. Isso aqui é outro. Quando eu volto, eu volto com o gigante capa louca. Balão, balãozinho. A saca do cara ouvi. Ai, pig meu, correndo um boi. Ei, pig meu. Bora se resolver. Piga, pig da Bahia. Pode se resolver no box. Bora se resolver onde você quer. Vamos mandar esse vídeo pra ele. Viu? Sim, tá pego o X1. Pegado. Tá pegado. Tá pegado. Hã? Fala ele o que? Eu cheguei lá, o cara já me abordando. Ah, pig, pig, pig. Manda ele se limitar lá, ele e Nathan. Manda ele se limitar lá, a equipe toda. Ih, rapaz. Você disse que mandou ele lá, quer fazer o jogo do milhão? Jogo do milhão, donãozinho? Pega. Oitão mata-morre. Oitão mata-morre. Perdeu, morreu. Cai na hora. Pois não, ele já valeu na vida. Ah, é. A vida. Oh, não, ossado. Acabou, né? E tchau, eu vou mandar pra ele. Fala minha galera, chegando aqui, ó. O local é esse, tá? As margens da BR que liga Campina Grande a uma pessoa e vamos gerar na alta. Show, wow, wow. Olha minha galera, pra vocês que estavam perguntando aqui no Instagram porque se ele tava de mau humor, é não. O cara tá aqui, ó. Porque ele tá sem bebê, ó. Mas tá pronto e preparado. Quais são as expectativas de hoje até domingo aqui? Hoje eu tô preparado. Preparado e? Peraí, né? Não sei se é sábado. Peraí. Peraí, ó. Prepara que fortes emoções vem aí. Valeu, Julinho. Show. Valeu. Tô aqui com o doidinho pronto e preparado. Já cheguemos aqui, viu? Betvip, meu amor. Fazendo toda a cobertura pra cima sempre, viu? Começou agora. Fuxi com o bafafá. Vamos embora. Tchau. Só isso aí, meu povo. Peraí, peraí. Meu povo, aquele cara. Que eu conheço aqui, ó. Filho Lipa. Obrigado que você disse naquela hora que você não entende nada desse cara. Eu odeio a voz desse cara. Vem com o pessoal que você odeia a voz do locutor e não é a minha, pô. São infeliz. Não deixa ninguém dormir na zaquejada. A gente tem que acordar às 5 horas da manhã e ninguém entende nada. Que é só... Próximo X1 ele vai correr, tá? Próximo ele vai correr, valendo. Já deu um cavalo pra ele correr. É o que mais ganha dinheiro no bolo. Só com... Vai dentro. Bom, grande Carlinhos Timóteo. Grande do patrão Natan. Seja bem-vindo ao nosso X1. Grande duelo seu contra um fenômeno renomado vaqueiro, Adjail Supaima. O que você tem a dizer da expectativa pra esse primeiro X1 seu, hein, Carlinhos? Representando o Betvip, nosso amor. Rapaz, eu vim pronto. Com vontade de fazer uma grande disputa aí. Tô num cavalo que eu confio. E prometo fazer meu melhor aí. Dar meu sangue aí. Quem quiser botar a tinta no Carlinhos Timóteo pode jogar as fichas. Pode achar que eu vim pronto. Apenas! Amigo, que lenzinho de cobra, hein? Matan, Queiroz! Hã? Júlio de Chiquito. Renato Bias. Carlinhos Timóteo. Xemaria. Tá preparado? De verdade. Tá preparado ou não tá? De verdade. Vamos ver agora, né? Agora que o povo tá dizendo. Vamos ver se é os Almeida, se é os Tetê. Nada, nós vamos ver na ficha. E as fichas? E a tinta? Pode botar o povo? Pode botar a tinta em tu? Eu vou botar a tinta em tu. Pode botar. É. E aí, pai? Pai, ó. Atual campeão brasileiro. Portal Vaquejada. Vem pegando uma pedreirinha também. O homem tem quatro títulos, viu? São um, nós quatro. É. Só que você é o da atualidade. Tem que respeitar também. Eu não tô nada, não. Um pra quatro, né, cara velho? Moral da história, tá pronto? Pai, ó. Diego, pode se arrochar? E quem é fã pode botar. Olha a fera chegando. Um dos cartes principais do nosso X1 ao vivo. Vira, meu xico. Carlinho, Timóteo, contra a Jason Paiva. Vai em que, Carlinhos? O outro viste é Sheik Apolo. É o Sheik. Tá madrindo na caminhada. Tendo uma olhada no espetáculo. Vai estar bacana demais, viu? Tá top, tá? É, tu. Oi, Júlio de Chiquito aí. Tá pronto, compadre? Tô, minha ordem. Boa sorte aí, sucesso, viu? Valeu. Vamos juntos. Júlio de Chiquito contra o Diego de Elisiário. Cardizão pesado. Balão dos grandes. É. Menino, o time tá ficando pesado, viu? Tamo aqui, tamo aqui. Vou te chegar. É. Rochado. Tá pronto, compadre? Pronto, preparado. Boa sorte, Bernardo. Valeu, amigo. Sucesso, irmão. Nós tamo junto. É. Vixe. Olha o homem. Vixe. Príncipe, bandido, rei e minidoc. Vixe, menino. Ei, humildade, cara. Fala aqui, cara, com a gente. Chega aí, chega. Então vai cumprimentando a turma aí. É. Hein? Toca aí, Dom. Tudo bom? Como é que tá? Pronto. Tudo bem? Só pegar a luva. Minha esteira preparada. Pronto? Pronto, preparado. E querendo. Vamos levar, né? Vamos. Deus quiser. É. Uma coisa aqui. É. Nossa, e louca de vida. Mas nós somos só amigos fora da pista, mano. Dentro da pista. Mas é competidor. É isso aí. Pede pra ele abrir aí. Porque ele falou que não abriu o portão mais pra ninguém. Ah, vai abrir ninguém pra ninguém. Diga agora que você não vai abrir o portão pra Zé Vaqueiro. Isso. 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 Ó, menino da porteira tá diferente. Ó. Ainda vai limpando. Rapaz. Rapaz. Isso sabe puxar um saco, viu, velho? Eu vou ter 10 mil em você, viu? Pelo amor de Deus, eu quero perder, não, viu? Puxa saco mentiroso, rapaz. Sem vergonha. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui gosta de puxar de quem tem. Que o vaqueiro passou aqui. Ele disse que não abriu o portão, não. Aí Zé Vaqueiro veio e ele abriu o portão. Zé Vaqueiro, hein, pai. Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro. Estourou, né? Meia hora que eu fui. O menino da porteira. Mas também a porteira só passa só... Só coisa rara, né? Ninguém vê em qualquer lugar, né? Virou vaqueiro, olha. Só abrindo e fechando o portão. Isso, a ele. Mas se cair uma gorjeta, vai ser o quê? Uma gorjeta, vai ser o quê? Abri mais uma gorjetinha boa, né? Sem palito. Vim aí pra tomar um café da manhã. Nesse nível aí, idiote. Ei, rapaz. Oi. Café não quer ir. Vai abrir você agora, de novo. Vai trair. Fale de quem tu é filho que ele abre na hora. Ah, meu. Aí, o Abel vai ser permitido. Oi. Oi, vai jogar o pé. Aí, aí, aí. Sabe de quem é filho aí? Ah, meu irmão, abre logo o portão. Depois tu vai saber. Vai, abençoado. Sabe, ei, ei. Ei. Sabe essas três marcas aí? Oi. Eita. Isso. Tu é o quem, rapaz? Tu é filho de quem? Sou filho de quem. Do dono de quem? Falei pra ele. É filho de quem. Aqui você tá em casa. Quer alguma coisa, uma arma? Rapaz, não ia abrir o portão pro menino até saber. Carva doce, quer o quê? Ela vai buscar lá no campo da porra, mas vai buscar. Boa, tá fulgando ali. Fica agora, ficou um pouco. Iguinho vem aí, viu? Vem, vem. Iguinho. Conhece não, Iguinho? Nunca ouviu falar nele, não? Não, eu vi falar assim. Tô sem cavalo ainda, mas até de moto eu vou. Só não corro. Só não corro. Até de moto eu vou. Ele falou que eu sou dublê de vaqueiro, né? Já falei pra ele. Chamou tu de dublê de vaqueiro? Vai ficar um pouquinho feio se perder pra um dublê de vaqueiro. Porque ele é criado dentro do mato, pega boi no mato. Quero ver dentro quando fechar ali, do escurral ali. Que o boi se tremer, que balançar, que não passar a moto direito. Que ficar pensando em música. É. Eu nem cavalo tenho ainda, mas tô pronto pra parar de querendo. Tô no braço, tô em tudo aqui que eu já subi mais de cinquenta cavalos. Fenguinho. O cara ia me emprestar um e desistiu, mas tô no tempo de Deus. Que boné ridículo. A gente gosta de você em tudo, mas infelizmente você pegou em merda. Porque o cara correu, mas graças a Deus você não corre e o choque vai acontecer. Eu sou o homem, mas pra entrar dentro da água e pegar nesse negro, pegar nesse fio descascado. Oxê, tá no ar-condicionado? O nega é cheio, o nega é frio. Tá suado, então. O nega tá passando mal, é? Oxê. O nega é frio. Ele achou que ia me encontrar quente, se tremendo. O cara tá meio nevozinho, né? Xiii, secando de todo lado. Tá no terreno deles. Tá no terreno deles. Tá no terreno deles. É estratégia? Os baianos chegam, os baianos. Os baianos chegam. A baianos chegou aí, ó. A baianos chegou aí, a baianos. Oxê. Mas sai daqui, o que tá aqui, ó. A baianos chegou aí, a baianos. A via anda de bolão pra entrar na mente mesmo, é? Na mente mesmo, é? Pai. E o outro lá, ó, não sei saber de... Pronto. E o povo dizendo, ah, que é papapocino. Eu falei, quem, como é? Ele teve que ir buscar recursos lá no Rio Grande do Norte. um cavalo de boi lá do Rio Grande do Norte para enfrentar nós não quero saber não, quero saber em quem você vai e como é que você está eu estou pronto, vou em Apolinho vixe Maria no próprio no detalhe, está sabendo que safadão é a zebraça, né? pode ser a zebra, pode ser o que for até o leão até o leão, nós vamos botar nele ui e ele apertou a mão apertou a mão, se perder para tu vai vestir uma semana o macacãozinho da Bativite depois ele vai vestir o macacão, vai usar o macacão vai fazer um show com aquele macacão vem aí a da Evana Almeida, vixe eu já cheguei já é o bolo dos bolos está pronto mesmo para o choque preparado e querendo? querendo vamos para o bolo Deus quiser ei bichão ei bichão, foi mudar de camisa para não ficar branco, foi? eu estava chegando até com medo ei Max, ei, ei, ei tu está com medo do cara, é? está vendo o fararão? está com medo, é? vamos mudar de camisa para não ficar branco, foi? não está de camisa eu vou apertar a mão, meu amigo está com medo de apertar a mão, é? você dá um azar do caralho essa tua mão apertar a mão deixa eu dar um abraço e aí? é o mais traíra que tem, mais traíra que o feminitão você está com medo da minha equipe? eu apertar a mão da minha equipe eu apertar a mão você está pronto? eu estou tão tranquilo que a responsabilidade é sua, você sabe isso óbvio, tem, 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 tem sim você vai cantar com o macacão vai fazer um show com o macacão show com o macacão, você já sabe né? eu vi na mídia ali será que eu estou com medo de perder para tudo? não você vai ter certeza de uma coisa vai buscar recursos em nossa aurora vai não vai não vai não eu acho bom difícil e você acha que eu ia pegar aí outro Alexandre pega aí um dos maiores especialistas da vaquejada do Brasil como é que está o Danone Leo, como é que está a equipe vai logo mais para o X1 hein e agora que está preparado aí, vamos ver né? vamos para o bolinho né? vamos sim e o homem vai estar lá na pista só só coordenando a equipe aí o doidão é nois abaiador de verdade esse doidão e aí o Renato dos maiores tratadores do Brasil menino que cuida do Danone Leo né Renato? com muito amor, carinho, muita dedicação né papai? e o Danone Leo como é que está hein Renato? tudo em ordem mesmo daquele jeito 100% 100% 100% pronto e querendo pronto e querendo Danone Leo cavalo de dois milhões de reais meu filho isso é cavalo de dois milhões de reais é cavalo de vinte mil e cinquenta mil não tu é doida chega a brilho olha chega a brilho é tudo na ração integral mix é tudo na ração integral mix aqui viu? aqui alimenta os nossos campeões a boa vai levar uma passadinha uma passadinha agora de leve é? uma caminhadinha rapaz montado já né? uma montadinha né Mangaba? fazer um reconhecimento de pista ali estamos prontos para mais tarde da apresentação aí gostou meu nego? vem aí a lulinha viu? vem forte bom bom treinar né? preparado para pegar o homem? pronto que Deus quiser feita a vontade de Deus é bom demais realizando o sonho está aqui hoje estou aqui com o atual campeão brasileiro de vaquejado e com o futuro campeão brasileiro de vaquejado recebe essa venda? amém hoje você vai sábado você pega cacazinho não é isso? é mas quem é? tem algum vaqueiro especial que você queria pegar? fale algo eu queria que vinhasse lá pra cá era o Renan mesmo que ele já disse que ia ganhar de mim e eu ganhei dele já duas vezes duas vezes consecutivo já botar o vaquejado pode vir de lá pra cá tem as vezes melhoras mas quando você estiver bem que é melhor aí pode vir de lá pra cá que nós estamos prontos preparados é mesmo? mas você chama assim mesmo qualquer hora pode vir a hora que quiser estamos juntos melhoras para ele melhoras para ele que é um colega seu de produção Deus abençoe que quando tiver o próximo x1 aí que der da gente se encontrar pode vir de lá pra cá você quer ele né? pode vir, nós estamos prontos pronto e como é que você explica você ser campeão pela segunda vez da forma que foi? pra mim é inexplicável eu fico muito lisonjeado com isso isso é a prova que Deus é maravilhoso na nossa vida você precisava ser campeão quem foi o vaqueiro que você ficou de testa assim que mais você ganhou e foi mais emocionante duro assim sabe pra lembrar assim tem nenhum que você lembra assim? o próprio Renan? não fiquei testa com ele lá no... lá no... Milane? não, foi Petrolina ele ganhou? ele ganhou ele ganhou tá fraquinho de memória tá fraquinho de memória agora falhou agora Fala Vaqueirama sejam todos muito bem vindos hoje eu irei falar um pouco do raqueiro Delvani Almeida ele que irá concorrer aí no x1 versus o vaqueiro Cacazinha Almeida né? e o Delvani que foi revelado aí na nova montaria ele vai se apresentar aí no x1 ele que irá correr aí no cavalo Garoto Rocha o cavalo aí que é do Diego Delisiário aí do área de Diego's Ranch e o vaqueiro Delvani Almeida que já se apresentou nesse cavalo que é o garoto aí na corrida do Parque dos Eucaliptos onde o vaqueiro Delvani Almeida fez aí uma boa apresentação né? na sua primeira corrida montando esse novo animal que ele irá concorrer aí no x1 né? hoje foi a apresentação dos vaqueiros e dos cavalos que irão participar aí do segundo mal x1 e foi aonde foi revelada a nova montaria do vaqueiro Delvani Almeida e com certeza o Delvani Almeida irá fazer aí uma grande apresentação montando o cavalo garoto nesse x1 né? nesse segundo maior x1 e é isso aí vaqueiro mano deixa aí nos comentários vocês acham aí né? da nova montaria do Delvani e também comenta aí para quem vai sua torcida né? para ganhar aí o x1 e é isso aí vaqueiro mano valeu tamo junto é nóis aqui é aqui é o carro demais esperado é louca rapa velho aí frequent leurência é que ele é o que chegou montando o cavalo Dalône e agora elas falam tem que esperar ele é o N 81 e aí e aí e aí e aí o nome do cavalo desse? ausge é o Danone é pô Danone Danone Lio voce que este ano onde velho? Como é que é? Nego índio! Nego índio! Nego índio! Está tudo acanhado. Pra quem não está entendendo muito tudo... Vai ter o Chico, que é o Wesley... O verso do Popó... O Wesley! Ele vai usar uma semana o bocadão igual o Litoru. Para realizar, para poder somar com a vaquejada, realizar um evento como esse. Eu acho que todos estão vendo aqui a estrutura que está sendo preparada para receber o público amanhã e também no sábado. E para quem também vai acompanhar esse evento. Eu quero agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que aceitaram o convite de participar. Como o Popó falou, aqui a gente tem sim uma amizade, mas dentro da pista no sábado a gente vai... O nosso principal aniversário é o Boi, mas o Popó pode ter certeza que ele não vai ter uma vida fácil. Por mais que eu tenha pouco tempo de vaquejada, de estar envolvido nisso. Mas é uma coisa que eu amo e me preparei para esse X1. Agradecer ao meu amigo Marcelinho, a minha régua queira. Ela acabou que não pôr, não está bem para esse X1. Desculpa, Zinha Carlos P, que ela é de X1. Você não conhece, mas você tem um cavalaço. Os melhores cavalos hoje. Os cavalos são ruins, o sucesso. Obrigado, Marcelinho. Acabou de fazer a sua apresentação, e aí? Tá pronto, fi? Pronto, preparado. Lulinha vem aí, né? Se quiser, só espera. Pense não no NWO, né? Porque aí eu tô ficando aqui com medo. Não, ele vem, ele vem ontem. E que, Lulinha? Estão no Piauí, estão chegando mais tarde aqui. Madrugada chega. É isso aí, vou esperar ele lá na porta. Boa sorte, faça um showsaço aí pra nós. Boa sorte, você também, boa sorte. Valeu, obrigado. E se eu corre não, você... Carlinho Cainhaide tomou o sanuíche lá. Curou a vila, homem. Ele disse que é de Zé Vaquiro, olha. Zé Vaquiro mandou ele pegar, olha. Lá pra carreta, isso, pra carreta. Ele leva. Você leva, não leva, Carlinho? Lá pra carreta? Deixa eu fazer isso, mas tá doido, hein? Você não sai logo, hein? E ele continua na penitência. Loura, nessa barreira aí. Nem o Ronaldinho Gaúcho faz gol. Por que, Loura? Porque só tô com fome, é dano. Nem fome, de graça, hein? É de graça. O Carlinho espera, né? Você veio dar só um recado de gol, não, Carlinho. Você veio dar só um recado de Zé Vaquiro, não tem moral do levantar. Não, ele tá sem moral, né? Tá saindo já, meu filho. Pedro, eu vim pedir. Zé Vaquiro não aguentando que é o gol, né? Vamos lá frente, ele vai achar lá na carreta, não. Eu vou sem final. Lá eu chego lá sem bicho, hein, Carlinho. Eu fico muito. Ele é o cheiro de tá lá, cara. Ele tá o pedido. Não, não, não. Você só tem direito de dar um desenho. Não demora muito, não. Apoi, você é do Paraguai, Carlinho. Aí, eu tô abraçado, eu tenho que correr esse junto. Escolha também que eu quero pedido. Faça o dedo. É, você quer Paraguai, cara. Alisa lá, olha lá. Alisa aí. Isso. Boa mão, Carlinho. É só um dedo, não. Olha aí. Que frega. É. Faça o desejo. Feliz desejo? Aí você vai dizer o desejo aí. Como é que você quer que eu realizo? Você quer que eu... Olha, se ele é que é urgente. Diga no Victor ele aí. Não, Zé Onze, não. Amanhã eu vou fazer. Como é que dá certo? Vai, vai, vai. Vai se realizar, certo? O horário chegou. Não é isso? Você vai dormir. Esqueça o hotel. Eu tenho que ir. Eu tenho três caminhões de amigos. Tem esse aqui. Tem o caminhão. Esse aqui vai apagar. Tem aquele ali. Tem o de WS que a mãe dele falou que era pra ficar lá. Tem vários aqui. Você vai me dar a mão e você vai... Não. Aqui já não me conhece. Aqui, ó. Enquanto os acanharam juntos. Acabou de dizer. Você falou. É só viado. É só viado. Cadê a cerveja gelada? E não vai embaixo buscar a cerveja. Eu falo só viado pra ficar andando até lá embaixo. Você falar o horário de criança. Você é meu filho. Você me obedece e me respeita. Mas só que se liga. Aqui estamos na competição. Tem que ficar curioso. Vai saber a sofoca tudo. Então não pode ficar de bobeira. Tem que ficar nativa. Que vai queixada, rolar muita trairagem. Tem que ficar nativa. Pra ficar só olhando. Mas é isso. Você vem comigo. Amanhã cedo até eu e você aqui. Não. Eu preciso da sua presença. Eu vou com tu pra quê? Bom dia. Já estamos por cá, tá gente? Dando uma olhadinha aqui no cenário. Onde vai acontecer o show. Opa. Opa. Codou. Foi, pai. Ixi. Acho que ele dormiu dentro do carro. Muito mel. Colocaram mel 0,8%. A Bete Vite colocou 0,2 mil. Não avisaram, né? É pra ir devagar. É dormir lá dentro aqui ou não? Lá dentro. Isso aí do Cristian Velho. Cristian Velho. Cuida do teu menino, Cristian Velho. Ó, estamos por cá, viu? Até então foi muito bababá. Muito bebê. Hoje começa e a gente vai saber. A verdade. E aí? Simbora pra Bete dos Vips. Vem. E aí? E aí, Lumi? Tá preparado? Estou assim preparado. Vem para aquele Cristian Velho. Está aí, viu? Fazer um show hoje bem de boa. Ganhar nosso dinheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? É que ele disse que se eu não ganhar por W.O. Vai ganhar da W.O. Ai meu Deus. Está aqui ganhando o dinheirinho primeiro, né? Trabalhando. Vai achar que é o dele lá. Aí ele está com a sua mão filha. Depois aí amanhã... Ei Maralada. Vem cá Maralada. Amanhã o som que vão derrubar é só com braça esquerda. Tem gente com direito. É. Tem gente com os homens. Aqui é água. Aqui é água. Aqui é água. Aqui é água. Água soando. Pega pelos pés. A gente! Cuida! Está chegando. Não vai tremer não. Quando vai chegar não. Aí tem negócio de mim e mim e mim. Ai 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 ai. Eu estou com o pé doente. Cabeça doente. Se não aguenta deita. Se enterra. Bora! O dia onde vai acontecer o maior espetáculo do Brasil. Já visto na história, viu? E olha. Estou aqui com o meliante responsável por isso que está acontecendo. E você vai ser o responsável de mostrar todos os mínimos detalhes e passar para o seu seguimores. Estamos aqui filmando tudo, olha. Estamos no carro, vice. Vai vendo. Tchau! Aquela rosinha que fica o puto aí. É ele. É ele. É ele. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O primeiro X1. O primeiro X1. Olha aí. O primeiro X1. O primeiro X1 vai pro lado que ele gosta de gelo. É o primeiro X1. Isso vai dar isso aí. É o primeiro X1. É o primeiro X1. É o primeiro X1. É o mini X1. E vai pro cima. É ele. Segura. Olha o boi. Isso. Eu vou dizer que onde cavado de menino sofre, viu? É o primeiro X1. É o primeiro X1. tá nervoso não? Hein? Me disseram que você tá com um saco de raiva que nem foi mexido ainda. Hein? É. 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 O que é isso? Ei, escuta, o safadão não tá vendo não, mano. Alô, não. E adeus. Hein? E adeus. Oi? Mas tá solteiro? Eu tô solteiro. Atrás do casamento? Tô. Hein? Tô. Quer dizer, tinha alguém aqui disponível? Não, Juninho, tá solteiro. Pode vir, é? Não, eu não sei. Eu? Não, quer ir, Juninho? Ei, Juninho, vem cá, Juninho. Eu sou casado, pô. Maria.